Olá, todo mundo! Eu sou Karine Leôncio e seja bem-vindo a mais um vídeo do... Olá, todo mundo! Eu sou Karine Leôncio, bem-vindo... Olá, todo mundo! Eu sou Karine Leôncio e seja bem-vindo a mais um vídeo do Kabuki TV e bem-vindo a mais um dia de VIPs. No vídeo de hoje eu vou fazer uma tag que eu adoro assistir, que é as confissões de bibliófila. Consistem em 10 perguntinhas que você tem que responder e que você acaba aí contando muito sobre a sua experiência, o seu perfil de leitor e bora começar. A primeira pergunta é qual é o gênero de literatura que você se mantém longe? Pra mim, com certeza, são as biografias. Eu ainda consigo ler um pouquinho de autoajuda, de não-ficção, mas... Quando se trata de biografias, ler a vida de uma pessoa, ler sobre a vida dela, eu não fico muito interessada. A biografia mais perto que eu já cheguei é do Mark Zuckerberg e mesmo assim eu não consegui lê-la, mas eu tenho esse livro aí na estante, mas provavelmente é um livro que eu vou demorar muito pra ler porque eu tenho mais resistência com esse gênero. A segunda pergunta é qual o livro que você tem na estante e tem vergonha de não ter lido? Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu fiz semana passada sobre os 6 livros esquecidos na estante. Eu tenho vergonha de todos os livros de não ter lido ali, mas eu vou voltar a citar A Lista Negra, da Jennifer Brown, simplesmente porque é um livro que todo mundo fala muito bem, que a Pan cita incansavelmente nos vídeos dela e toda vez que eu assisto um vídeo em que ela cita ele, me dá muita vontade de ler esse livro, só que eu ainda não consegui parar e olhar pra ele e pegá-lo pra ler, sabe? Algo totalmente comum, totalmente normal. E eu tenho muita vergonha de não ter lido esse livro justamente porque todo mundo fala muito bem dele e claro, a Pan fala muito dele. A terceira pergunta é qual é o seu pior hábito quanto a leitora? Com certeza é um problema que eu tenho desde que eu comecei a ler o primeiro livro, lá em 2011, é o fato de eu não querer ler o livro picadinho, ler o livro em pedaços, em vários e vários dias. Eu me sinto muito mais à vontade e sinto que aproveito muito mais a leitura quando eu tiro um dia inteiro ou dois dias inteiros pra ler, dependendo do tamanho, mas o livro de uma vez. Eu gosto de devorar o livro de uma vez. Isso faz com que no meu dia a dia eu acabe não pegando o livro justamente porque eu sinto como se eu não fosse aproveitar muita leitura porque eu acabo lendo o livro em pedaços. Eu acabei lendo alguns livros em pedaços e ao final da leitura eu sentia que não era o livro totalmente bom ou que eu não tinha muito aproveitado a história justamente porque eu não seguia com a história de uma vez. Mas é um hábito que eu tento perder, sabe? Nas férias é impossível porque eu tenho um dia livre e eu começo a ler cedo e quero largar o livro só quando eu termino ou no final do dia. Mas é um hábito que eu tô tentando perder, gente. Eu vou conseguir. Vamos confiar. Quarta perguntinha é... Você costuma ler a sinopse antes de ler o livro? Claro. Obviamente. Eu não consigo pegar no livro, começar a leitura ou simplesmente comprar um livro sem saber pelo menos a premissa dele. Às vezes eu gosto até de saber o nome da protagonista, enfim. Eu gosto de saber alguma coisa sobre ele porque não dá pra mim, na minha cabeça, não entra o fato de eu ler um livro sem saber exatamente o que acontece ou pelo menos o tema dele. Tanto que o meu hábito de leitura é sempre começar a ler o livro pela orelha, onde tem a sinopse, a contracapa e depois eu começo lendo a história porque eu não consigo começar um livro sem saber exatamente sobre o que ele é. A quinta pergunta é qual é o livro mais caro da sua estante? Eu vou ter que mostrar dois porque os dois têm o mesmo preço, que é Fails, do Scott Westerfield. E no Mundo da Luna, da Karina Risse. Ambos os livros foram comprados em livrarias físicas. Fails, eu acabei comprando em livraria física porque eu simplesmente não achava ele online. Ele nunca estava disponível na Saraiva. Na Submarino vendia a versão econômica dele e eu tenho alguns problemas com edição econômica. Então eu acabei gastando R$42,00 na livraria da Saraiva, na física, porque era a única livraria que tinha esse exemplar em estoque e esse ainda era o último. E eu não me arrependo porque é um livro muito legal. Eu não li ele todo, mas com certeza eu vou terminar esse ano, porque eu quero terminar a série do Scott esse ano. E no Mundo da Luna foi um caso diferente porque eu fui no lançamento da Karina Risse. E eu sou apaixonada por essa mulher. E quando eu fui no lançamento no Mundo da Luna pra autografar o livro e tudo mais, acabou que eu sabia que precisava comprar por lá, porque ele não tinha disponível em nenhuma livraria online. E ele só chegou a ser disponibilizado na livraria online alguns dias antes do lançamento, dois dias antes. E eu sabia que se comprasse não ia chegar a tempo. Então eu acabei abrindo mão aí de um desconto muito bom se eu comprasse online pra poder comprar na livraria. Mas o preço dele não é exatamente R$42,00 como eu paguei. Ele custa em torno de R$25,00. E você ainda consegue achar ele mais barato sim. A sexta pergunta é... Você compra livros usados ou em sebo? Eu nunca comprei, mas com certeza é uma coisa que eu ainda quero fazer, porque foi justamente falta de oportunidade mesmo. Aqui na cidade onde eu moro com os meus pais, só tem um sebo no centro da cidade. E mesmo assim é um sebo muito pequeno, não tem tantas opções. Já em Niterói, que é a cidade que eu frequento por causa da faculdade, tem uma rede de sebos muito grande, tem uma avenida inteira que é só de sebos. E eu já fui lá várias vezes, mas eu nunca trouxe qualquer livro, porque eu ia pro sebo procurando um título em especial e eu nunca achava esse título em especial. Mas com certeza é uma coisa que eu vou fazer na vida, obviamente, porque eu valorizo muito os sebos, eles têm verdadeiros tesouros. Eu não tenho qualquer preconceito com livros usados, pelo contrário. Eu prefiro gastar menos e ter um livro que seja aí bem cuidado, em condições muito boas. Mas como ultimamente eu tenho comprado só lançamentos, então fica muito difícil de achar em sebo. Na maioria das vezes nunca tem um lançamento em sebo. Sebos não costumam vender lançamentos. Então é por isso que eu acabo não indo nos sebos. Mas com certeza é uma coisa que eu ainda vou fazer na vida. A sétima pergunta é livraria física favorita. A livraria cultura da Cinelândia sempre vai ser a top 1 de livrarias físicas, que eu fico encantada quando eu visito. Porque, embora, por exemplo, a Travessa do Barra Shopping, ou a Finac, enfim, livraria gigante, gigantes mesmo, que tem um acervo enorme, ainda assim, a livraria cultura, ela consegue me conquistar, porque quando você entra na cultura, você sente que está num mundo mágico, sabe? E não tem a ver só com um acervo, mas é toda a decoração, a organização da estante. Pelo menos na livraria que eu frequento, na Cinelândia, ela tem quatro andares de rampa circular. É maravilhoso. Você vai dando voltas e mais voltas e você sente que está num mundo mágico. E a livraria cultura, ela tem essa preocupação em tornar o lugar não só confortável, mas um lugar em que você esquece todo o resto e deixa tudo lá fora, pra se preocupar, pra se encantar apenas com os livros lá dentro. E é maravilhoso. E com certeza a livraria cultura sempre vai ser minha favorita. A oitava pergunta é a livraria online favorita. Há muitos anos, eu sempre só comprava na Saraiva, porque o preço da Saraiva com os livros nunca foi tão ruim, na minha opinião. Só que a Saraiva ainda não tem, assim, um grande número de promoções que acontecem por ano ou algo parecido. E eu ainda prefiro, atualmente, as promoções da Submarino. Sem contar que o serviço da Submarino, ele tem se mostrado muito melhor em entrega, enfim. Então eu acabo sempre preferindo comprar a Submarino, atualmente. A nona pergunta é se eu tenho um orçamento mensal para comprar livros. Não. Eu não tenho um orçamento mensal. Eu não compro livros por mês. Abril, mês, eu vou comprar livros. Não. Eu compro, normalmente, quando eu tô com vontade. Mas, principalmente, quando os livros estão baratos. E, como eu sempre comprei cartão de crédito, então eu gasto no meu cartão. Só que eu só vou voltar a comprar os livros quando eu pagar essa dívida. Então, normalmente, eu compro um número grande de livros. Eu compro 4 a 5 livros. E, quando eu terminar de pagar essa dívida, que, normalmente, eu parcelo em 2, 3 meses, eu vou lá e compro de novo. Mas eu não tenho um orçamento mensal, não. E a última pergunta é quem você tagueia. Eu não vou taguear ninguém em específico. Porque eu já fiz a tag em muitos canais que eu assisto. Então, eu não lembro agora de cabeça quem é que fez e quem é que não fez. Então, se você não fez a tag, fique à vontade pra fazê-la. E você pode deixar o link do seu vídeo aqui embaixo. Ou avisar nos comentários que você fez. Que eu vou assistir, tá bom? Eu já tô indo, mas eu volto amanhã. Acompanhe o Kabuki TV nas outras redes sociais. Facebook.com.br Também tem o Instagram, que é Tem o Twitter. Vou deixar todas as redes sociais aqui embaixo pra você não se perder. E se inscreva no canal pra receber os próximos vídeos. Pra receber tudo em primeira mão. Um big, big beijo pra vocês. E tchau!